Eu gosto de uma beira, de piscina, via Esteira e jornal do dia Corre pro colo e vem com o pai Pra mim isso é viver Sombra de palmeira truta, suco de fruta Desfruta do clima tropical E vem amor, olha tem um ninho de beija-flor E esse calor que tá me lembra Cuiabá Aí estende a canga, olha ela brincando com as miçanga Cobertura e hotel, devolui o cacete Eu que antes mal podia pedir ela no sorvete Venci, homem, Don Coleone, pula tio Topic, Lula, filho do Brasil Alasielo e Ronaldinho, vencedor pra vida Tipo Senna, tipo Robinho, tipo uma emicida Vê de cima e pôr na rima Mil graus, quando puder, dois cintos, pide suíte presidencial Tua essência ninguém poda Aí depois que se acostuma com a primeira classe é foda Pra criar, ampliar A visão, a visão Na visão que se vê Na missão não vai se perder Ontem amianto, caroa e farpas Hoje meu canto, lagoa e carpas Entendam, tenho que viver Como médicos recomendam pensar Pra que os negócios rendam Com menos de E.T. e mais jurerê Internacional, futebol, Panamá Raios de sol, só uma lei vigora Se não for pra ser isso, então para agora Eu quero problemas fúteis, preocupações e lutem Só Deus sabe o quanto eu lutei Vendo o mundo dizer não tem Vem, é passar, passar, vão Hoje eles dizem, eu tenho dom Obrigado, obrigado Fui quem obedece, agora eu sou quem manda Vou ver o que acontece, mas lá da varanda É tipo um trampo social, sério Tô dando a chance de ver como nasce um império O brilho dos diamantes, que eles tanto diz Multiplicado dez três vezes, num olhar feliz Da minha menina, sente o clima Eu posso comprar Renesci, mas prefiro Tubaína Aos que apontam pra água, a resposta é mais louca Não diz que eu sou marrento, não Campa mais e melhor que eu cala a boca Deixa eu devolver o orgulho do Gueto E dá outro sentido pra frase, tinha que ser preto E pra cá, ampliar A visão, a visão Na visão, quem se vê Na missão, não vai se perder E pra cá, ampliar A visão, a visão E pra cá, ampliar A visão, a visão, a visão, a visão